Pessoal, eu queria não apagar os teoremas que eu vou escrever hoje assim para poder usar Mas eu vou deixar os anunciados desse lado Todas as notificações têm problemas, elas são todas simples Mas eu vou anunciar vários fatos aí que eu vou deixar a escrita aqui Não se for falhar a segunda vez, mas se for falhar Então, a xy com os restantes de superfície de limita Apesar que dependendo do teorema, ele troca Ele escreve às vezes de interpression, às vezes de interpression O almoço não constante E aí a primeira coisa é uma levância de fato Que a gente já aprendeu É que f é aberta O que não é preciso E discreta O que eu quero dizer com discreta? A figura sobre qualquer ponto de f é discreta Porém, se eu faço f é menos 1 de x E este subconjunto de y é discreta Pessoal, o que? O que é a figura sobre um pontinho Por uma função normal com uma constante É discreta Porque se não fosse Se uma função homófoba tem fibra sobre um ponto que não é discreta A função tem que ser constante Porque ela coincide com a função constante E a gente pode... Não pode... Tudo bem? É uma ideia disso aí Tá bom Agora, eu vou escrever uma definição Que já apareceu na prova Que é a definição de ponto de justificação Então, o ponto de justificação A yzinho de y É de ponto de justificação De f Se... Toda essa restrição de f Para uma moda sem essa beta de y Essa restrição nunca é invertida Entendeu bem? Ou seja Se para toda a beta Vamos escrever um nome para eixo aberto Vamos escrever um nome para eixo aberto E y aberto A... Ou um somzinho deste aberto A restrição De f Para v Não é injetou Um exemplo que vocês conhecem bem já É o exemplo da opção molomorfa x para x elevado a k No zero Vem x para x elevado a k No zero Qualquer vizinhança que você faça Esta função em qualquer vizinhança Nenhuma vizinhança vai ser injetiva Sempre vai ter mais de uma Raiz caésima de alguém Que está na imagem Nessa vizinhança Tudo bem? Então esse é um ponto... É um tipo ponto de justificação Não importa qual vizinhança Desse ponto que você faça A função em apis restrita Essa vizinhança não é injetiva Então... Só um exemplo A... Zero É ponto de justificação Dizer O prazer é da hora a k Não ficou Ou Falta para k Ou Só mais e menos E deixa Então Primeiro O primeiro resultado Que a gente vai provar Chamado 2 Porque esse é o primeiro resultado Que a gente vai enunciar Vamos provar Que já provamos no passado Esse é o primeiro resultado Que a gente vai provar hoje É o seguinte A... Que se F Não tem pontos De dinamificação Ela é o meu fim No total Se só se... Bom... F não tem pontos De dinamificação Se só se... F É o meu local Então essa caracterização De funções Colomógolas não constantes Dentro do epigínio Não se ramificam O que eu fiz Nos locais Simplesmente A demonstração É muito fácil Pessoal Então... Demonstração Do 2 Então suponha que F Não tem ponto de ramificação Tá? Se provar que F É o meu local E tem Um yzinho De y Como este ponto Não é um ponto de ramificação Existe uma bédia Então vamos ver Esse yzinho É uma restrição da F Enjetora Tudo bem? Então existe Um vzinho aberto de y Ao qual pertence O ponto De yzinho Tal que A F Descrita A este aberto Enjetora Mas a gente sabe Da observação 1 Ou do pronunciado 1 Que a F É uma aplicação aberta Então acabou Se a F Injetora Sobre V É uma aplicação aberta Ela é um Hemofismo sobre a imagem Diverso Tudo bem? Como a F é aberta Vou observar uma nota Essa aplicação É uma compensação Simples Simples Se não é forma de ramificação Se ela é injetora Mas então Respeitar essa desliança Ela é óbita Porque Ela é contínua Automática Não precisa fazer nada Esse é um hemofismo local Todo ponto tem uma vizinhança Onde ela é injetora Então Essa direção Não é muito automático Mas usa 1 Então aqui é automático Ou seja Não tem muita diferença Quer dizer Não tem nenhuma diferença Entre funções homomorfas Não constantes Sem pontos de ramificação E o hemofismo local É a mesma coisa Tudo bem? Bom Homomorfas é uma constante Sim É um hemofismo local Tá joia? Uma das coisas Que a gente vai fazer hoje É Adicionar aqui Alguma coisinha Para que você tenha Descobrimento Tem coisinhas Brutas Que você pode adicionar Por exemplo Você pode pedir Compacidade De Y Neste caso Vai valer automaticamente Tudo bem? Mas a gente vai adicionar Uma coisa Menos Menos Assim Dura Para Para ganhar Essa aplicação É de cobrimento Quando ela é de cobrimento Ela tem propriedades grossas Na verdade É muito fácil Entender O que acontece Com essa função Então 3 Terceira afirmação É a seguinte Se você tem um levantamento Contínuo Então você tem aqui Y Para X E a gente vai pedir Que essa nossa F Bom Ou não tem pontos de verificação Ou é o número local Tanto faz Porque a gente já provou Que essas duas coisas são equivalentes Mas agora Leia né pessoal Quando eu escrevo F No número local Essa linha F É uma homófla Numa constante Tá bom? Minha F é sempre essa aqui Isso aqui não é só Um número físico local Qualquer É um número físico local Que é a aplicação Lomomorfa Não constante Entre superfícies de rima Agora a gente está neste contexto Tá E aqui você tem Uma tercida superfície de rima E uma função Lomomorfa Pra lá Então se essa função Lomomorfa Admite um levantamento contínuo Contra a geografia do local Ou seja Se existe H De Z para Y contínua Tal que H composta como F É G Então Essa H é uma É uma É uma Então Vocês conseguem ver isso? Eu vou mostrar Mas Tipo Conseguem ver Quem pode me dizer Por que Que essa equação A Se você já sabe Que essa equação F e G São homófas Por que ela implica Que a H Contínua homófla É o que Localmente você pode resolver a equação E expressar a F em termos das outras duas que são homóflas Tá? A razão é essa E o homomorfa Ser homomorfa é uma probabilidade local Então A demonstração Pega um pontinho Arbitrário em Z Aonde você quer provar que essa função é homomorfa Então Agora Você faz G Você tem esse pontinho do Z Aqui Que está em Z Aí você faz G Deixar 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 isso aqui de U, e eu sei que a F restrita a W, como função sobre F de W, ou seja, sobre U, é o mesmo. Agora pela continuidade da função levantada H, eu tomo uma vizinhança aqui, tudo bem, pela continuidade. De H, existe um aberto V em Z, ao qual pertence o ponto Z1, e cuja imagem por H está contiguida em W. Tá bom? É só contiguidade, eu tenho uma fazenda aqui, e quando eu faço H, eu caio no aumento. Agora acabou, por quê? Porque agora, o que é fazer H nessa vizinhança? Fazer H nessa vizinhança é fazer G, e depois fazer a inversa, eu esqueci os números, fazer G e depois fazer a inversa do F. Tudo bem? Então, de fato, H restrita a V, nada mais é do que a Gzinho, restrita a V, composta com um F a menos 1, E tanto a Gzinho quanto a F a menos 1, por hipótese, são longas. Ok? Então, H é uma vizinhança. Então, se você tem levantamento contínuo, ele automaticamente é local, porque localmente aquela... essa porcaria, se resolve, né? localmente isso se resolve para a época que nós mudamos lá, sei lá. Certo? Então, essa é a nossa terceira afirmação do mentira. É alguma mentira sem sorte, afirmações simples e... Eu estou cumprindo. Mais uma vez na vida, a pessoa precisa cumprir suas promessas. Não será hoje, mas... Ah... Não, será, não será. A conclusão é que H é uma homóloga, porque essas duas são homólogas por hipótese. Tá bom? Bom, essa não é uma homóloga por hipótese, mas ela é uma homóloga por um resultado que a gente provou lá no fúmico, então é uma homóloga que simpética é essa homóloga. Tá? 4. Este 4, na verdade, não depende que x, y, não são superfícies de língua, mas eu não quero fazer a coisa na área de propósito, mas até ouro que a pessoa precisa pedir a ravel, a osnodofia, algumas densidades de forcamentos. Mas este fato é muito importante, e ele diz o seguinte, suponha que a f é encobrimento. Então, as cardinalidades das figuras são iguais. Tá bem? Então, a cardinalidade de f a menos 1 de y com 0 é igual à cardinalidade de f a menos 1 de y com 1 para todos y com 0 e y com 1. Em outras palavras, a gente já sabe que as fibras são discretas, mas a história é ainda mais séria. Existe uma... É um problema. Existe uma disjeção entre fibras sobre quaisquer dois pontos. Tudo bem? Então, este negócio se chama o grau de rompimento. Você pode ter um rompimento de grão infinito, um rompimento de grão infinito, mas a cardinalidade da figura é o grau da rompura. de grão infinito, tá? Então, a paternalidade é dita um grau de grão infinito. A demonstração é bastante fácil. Pessoal, como estabelecer uma relação entre pontos em fibras sobre pontos diferentes? O que você faria dessa vida? Na próxima. Ou na próxima? Então, é assim. Você tem aqui dois pontinhos, y0 e y1. Não, espera aí. Eu troquei, né? Ninguém me corrige, viu? Eu faço f a menos 1 de ponto que está aqui no fundo. Todo mundo está feliz. Ninguém está crudinho. Que tristeza, sabe? Como é que eu posso fazer para a imagem do ponto que está no domínio? Ninguém pode explicar. Só que essa tecnologia ainda não foi criada. Mas era muito intuitivo. É muito intuitivo. Por isso eu troquei. Mas eu estou perdoado. Eu estou perdoado a priori. Todos os pecados. Não? Por que você trocou? Pelo qual eu estou perdoado? Porque é um professor aqui. A gente morreu na cruz, assim, e só... Não, foi o Paulo que você trocou. Porque o Foster estava meio vívido quando escreveu. O Foster escreve assim. Eu vou seguir. Eu estou trocado. É, às vezes ele muda também. Qual coisa ele veio antes de tirar da teoria. Mas ele troca. Tipo eu assim. Então a cotação está sempre mudando para alguma coisa ali. Mas olha, eu tenho dois pontinhos em x. Aí eu faço a fibra sobre estes pontos. Ou seja, pego estes conjuntos. f é menos 1 de x0. f é menos 1 de x1. E eu estou afirmando que tem uma objeção entre estes conjuntos. Eu quero criar uma certa função. Sei lá. Si. Vem de conjunto para este. Que é a objeção. Chega o trabalho. Isso que está afirmado muito bem. Que os conjuntos que são definidos assim. Fibra sobre um ponto de x. Pelo recobrimento f. Estão em injeção. Tem a mesma caixa. A relacionaria estes dois conjuntos. Então o que fazer? Vou dar uma dica. Na área tem duas dicas. Diga mais. Liga para um caminho. Liga x0 e x1 para um caminho. Tudo bem? Agora a função é assim. Dá qualquer ponto na fibra sobre x0. Você levanta este caminho a partir deste ponto. Tudo bem? Você vai necessariamente terminar um ponto que está sobre a fibra de x1. Que é levantamento. Então você define. Então aqui se você tem este caminho U. Você define. Si. De um certo pontinho. Vamos chamar este pontinho aqui de P. Do seguinte jeito. Você levanta o caminho U. A partir de P. Aqui que você ouviu que é de comprimento. De comprimento sempre tem exatamente o que ficarmos juntos. E toma o ponto final. Este ponto final está na fibra sobre o outro ponto. Porque enfim você levantou o caminho. Tá bom? Então fazendo. Então fazendo. Ligando. X0 e x1 para uma curvinha. Uma vetrada aqui. E eu ganho uma função deste conjunto para esse. Essa é só a injeção. Por quê? Vamos ver que este negócio aí injetou. Imagine que você tem outro ponto aqui P' e que quando você levantou a curva, esta mesma curva, a partir de P' você terminou no mesmo ponto. Isso é possível pessoal? Não. Por que que isso não é possível? Por que que estes dois levantamentos não podem terminar no mesmo ponto? Dica assim. Vira a cabeça do outro lado. Fala. Enquanto os levantamentos que coincidem em um ponto. Ou pensa se você quer que você está levantando o caminho U a menos 1. A partir de lá de cima. Deste mesmo ponto. Tudo bem? Essas coisas tem que ser dois levantamentos diferentes para o caminho U. Tá bom? Então isso não acontece. Este negócio é injetivo. E agora por que que é sobre injetivo? Por que que dado qualquer ponto aqui existe um ponto lá quando você começa a terminar nele? Porque você pode falar isso que eu falei. Você pega uma vez o zoom, levanta a partir deste ponto. Tudo bem? Vai terminar em algum lugar lá. Este tem exatamente o lugar que o U levanta a partir. Certo? Então, este negócio é objeção. Obviamente essa objeção depende de como você escolhe. Você pega outra curva desse negócio e se embaralha. O bem extremamente é relacionado com a possibilidade de cooperação do grupo de deck. Que é o grupo de automofismo da fibra. Tipo, perguntações das arquitetas discreta. Isso vai ter relacionado com a possibilidade do grupo de deck. Mas para que isso não importa? A gente só precisa que... Deixa eu fazer isso o tempo todo aqui. Desde o começo, o X conexa. De fato, o importante é que a conexa é pouco camisos, porque eu estou aqui de lima. Se ela for conexa, ela conexa pouco camisos. Tá bom? Se você nunca provou isso, pode provar. A variedade que é conexa e a conexa pouco camisos também. A necessidade que é válido para qualquer espaço do bloco. Tudo bem? Muito bom, pessoal. Então, veja que coisa bacana. Recobrimentos, assumindo que você cai no lugar conexo, ele tem um número característico, que é o grau do recobrimento. Que é quantos elementos ficam na fibra. Esse negócio é constante. Tudo bem? Outro jeito de provar é que essa função, o número de elementos na fibra, é localmente constante. E usar a conexidade de X. A razão pela qual isso acontece é a seguinte. Quando você tem um recobrimento, cada ponto na fibra, você separa de um aberto que é um aberto lá embaixo. Certo? Então, quando você mexe o ponto lá embaixo um pouquinho, estes pontos aqui em cima caminham dentro destes abertos. Porque é um homofismo local. Então, você não consegue diminuir este número, por exemplo. Porque você não consegue fazer este ponto com o fluir rapidinho. Você tem que andar muito para... Tudo bem? E assim, essa função é localmente constante. Pessoal, desculpa, mas eu vou entender porque é da escola que eu preciso falar aqui, sabe? Alô? Pois é, eu. Tudo bem. Está bom. A... Maravilha, então. Este exemplo é relacionado a 3 e 4, ele não é só do 4. Que é a função logaritma. Então, imagina que a sua situação é assim. Você tem aqui C para C sem 0. Tem função exponencial complexa. Tá claro, pessoal? O exponencial é x mais i. Sabe o que é exponencial de iθ quando o número é unitário? Digamos, como definição, cosθ mais senθ. Exponencial de x mais y. Exponencial de x, usual. Esse exponencial de y onde o exponencial de y conecta. Tá bom? E aqui você tem o que definir uma z, que é simplesmente conecta. Então, se eu tenho uma função logaritma aqui, eu posso fazer o logaritmo de f. O que é logaritmo de f quando você procura log complexo dessa função? Então, você vai dizer que f, por definição, é log de f. se quando você faz exponencial, se quando você faz exponencial deste f, eu tenho exatamente f. Então, isso se chama um logaritmo. Ou seja, quando essa f tem logaritmo, tem alguém cuja exponencial dá r. Quando eu posso levantar, o logaritmo nada mais é do que um levantamento dessa função em relação à exponencial. Que é o problema. Tudo bem? Então, pra qualquer levantamento que eu tenho aqui... Então, como que eu faço pra dar uma fzão desse tipo? Nada mais é do que um levantamento nessa fzinha. E aí, por que que tudo funciona bacaninha? Por que? Se essa f é logomorfa, esse potencial é logomorfa, tem um levantamento contínuo, implica pelo nosso diagrama 3, que este é logomorfa. Então, essa opção logaritmo vai ser uma opção logomorfa, na superfície de rima z. Tá bom? Então, isso é quando você tem uma superfície de rima simplesmente conexa, e uma função, ou uma homomorfa, pra c ser do zero. Você pode fazer um logaritmo dessa função. Como que você faz um logaritmo? Um logaritmo. Você simplesmente levanta essa função em relação à exponencial. E esse negócio faz por definição um logaritmo. Como que você faz pra levantar? Você precisa ter um ponto aqui, que quando você faz exponencial deste ponto, sei lá, vamos chamar de Czinho, né? Precisa ter um Czinho aqui. Você faz exponencial deste Czinho, ela tem que ser F de Zzinho. Geolomorfa, Z zero. Então, toda vez que você resolve este negócio aqui, neste nível, você vê que você tem um ponto, porque você vai levantar, você vai levantar, você vai levantar Z zero pra C, que você precisa ter este C, a imagem deste C igual a F de Z zero, né? Assim não funciona. Você tem que ter o ponto, a partir do qual você vai levantar. Você tem que ter um ponto aqui, o exponencial é F de Z zero lá. Então, toda vez que você resolve este negócio neste nível, você tem um levantamento. Pra cada solução de operação deste tipo, você pega um F de Z zero e um Czinho com o exponencial da este cara, você tem um levantamento diferente, ou seja, um logaritmo diferente. Esses logaritmos não vão me ferir por uma constante, vão me ferir por um 2PiN, de fato. Entendeu? Então, isso é pra você fazer. Esse simplesmente conexo é pra imagens desse elemento? Este simplesmente conexo é pra eu poder levantar. Esse é o elemento levantamento, que a gente provou da vez passada. Porque quando este cara é simplesmente conexo, eu tenho o critério de poder levantar, não foi o que a gente provou, mas qual é o meu critério? Se você manda um grupo fundamental aqui, tem que ficar contido no mandando um grupo fundamental aqui. Mas o teu critério é automaticamente satisfeito, então, você sempre pode levantar. Então, este simplesmente conexo é pra garantir a existência do logaritmo, pra ser o grupo fundamental, se é trivial. Isso. O fundamental é trivial, portanto a imagem dele é trivial, portanto o negócio é trivial. Entendeu? Então, esse é pra existência do logaritmo. Então, o exercício mostra que dois logaritmos diferem por dois pi. Muito bem. Maravilha. Agora, mais um exercício. Mas eu vou deixar pra lista. Eu não vou usar a coisa aqui também, mas eu vou deixar pra lista. Agora a história é assim. Agora eu vou supor uma hipótese adicional. A. Vou definir uma coisa que eu quero fazer essa definição princípio. Quando é que você diz que uma função de dois espaços fotológicos é própria? Quando a pré-imagem de compacto é compacta. São contínuas. Imagem de compacto é sempre compacta. Então, a função se chama própria quando o pré-imagem de compacto é compacta. Então, f... Na verdade, eu vou dizer pra f, mas esse negócio é... É no contexto topológico. Qualquer som contínuas e plastador se chama própria quando o pré-imagem de compacto é compacta. Então, f é dita própria se f a menos 1 de k, que é íntimo, é compacta para todo k e x compacta. Essa é a hipótese de fato adicional que a gente precisa pra garantir que uma função homo-orfa-não constante sem ponto de ramificação é de fato um recobrimento. Se você pede que além de não ter ponto de ramificação é própria, ela deve recobrimento. Tá bom? Então, essa é a hipótese adicional que a gente vai colocar pra garantir que este negócio é recobrimento. Tá bom. Então, vamos provar um elemento 5 que diz o seguinte. Tipo, isso é um grande clipe porque a cardinalidade das títulos é clitor. Então, você só vai ter clitor, mas... Vamos provar agora, mas em este instante. Vamos provar agora sim, é o que é. Porque é, eu queria saber. Vamos ver... Vamos ver... Não, vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vámonos... Duas coisas! Ás praia são físicos E a segunda coisa que é a minha técnica só para usar no resultado final que a gente vai fazer hoje é assim, se eu tenho uma vizinhança da fibra, não é necessariamente aberta, mas aqui vai fazer muita diferença Então existe um aberto, vamos rolar essa parte, que é o quadrado, o contínio em Y ou o portínio? Com isso seria melhor escrever, é ver o portínio, tá, por enquanto está certo Em X, com X em U, tal que a pré-imagem neste U está com X em V Então para qualquer vizinhança da fibra, eu consigo um aberto, contido, cuja pré-imagem está contida Nessa vizinhança da fibra, contendo o computador, é fácil de provar, bastante fácil Então, veja, para provar o item B, eu vou precisar que vocês façam um exercíciozinho Eu vou escrevê-lo logo, que é provar que a própria é fechada, porque são próprias fechadas Mas que a fibra é compacta, como é essa, é automática, porque a fibra é finita e automática, porque é discreta e compacta Então, a demonstração do 5, que tem A, é automática Como a aplicação é própria, e o ponto de X é compacto, este conjunto é compacto Então é compacto, mas a fibra que é aplicação no homóforo é discreta E a aplicação no homóforo no constante é discreta Então, é compacto e discreta, compacto e discreta, infinito Não tem tanto graça, mas é a vida O item B também é bastante simples, o item B se faz assim Você sabe que a F, a... A, então, o item D precisa que você resolva um exercíciozinho Um exercíciozinho pro item D A, mostra que se a F é própria, então vai fechada Então, e é isso que eu vou usar pra provar o item B Então veja, pra provar o item B, primeira coisa Eu posso assumir que a vizinhança B é aberta Porque, enfim, ela contém uma vizinhança aberta E se eu acho que a solução que está contida nessa beta Está contida na original também Então, de fato, aquele B pode ser tomado bem nessa beta desde o começo Tá? Tá claro, se você prova pra beta, você prova pra cá Então, o que que eu faço? Eu faço o que manda, não sei, os bons hábitos Eu complemento essa vizinhança aberta Tempo fechado Tudo bem? A este fechado eu aplico a minha função própria Que no exercíciozinho é fechado Então, este negócio é fechado Vamos dar um nome pra ele chamarada Que vai chamarada de A Não é uma escolha muito boa de determinar que não importa Este rapaz é fechado Tá bom? Agora, o que que eu faço? Eu complemento este fechado no meu espaço X Então, esse X menos A é aberto Bom, ele é fechado E vamos observar Que o ponto O ponto X Não está neste fechado Tudo bem? Por quê? Porque o V contém a fibra sobre o X Então, se você faz a imagem das coisas que estão fora de V Não tem nenhum ponto que vai para X Porque o ponto que vai para X Porque o ponto que vai para X está na fibra E, portanto, está a contínua do V Certo? Então, acabou, pessoal Este complementar de A é aberto O ponto X está nele Porque o ponto X Porque não está do A E a pré-imagem P Por definição está contínua do V Tudo bem? Para a imagem P Deixe X menos A Por definição está contínua do V Que isso é de fato Que isso é de fato O complementar em Y Dá para a imagem de A Tudo bem? Mas A É a imagem do complementar de V Ok? Certo? Bom, é automático Se você quiser verificar Se você quiser verificar Vamos verificar Que isso vai ficar feliz Tá bom? Vamos lá Agora vamos provar o fato Que... O dano que eu prometi Eu acho que meu plano Está ameaçado De morte Meu plano é não apagar Então Se F Não tem pontos de notificação Se F é próprio e não tem pontos de notificação É encobrido Eu prometo que eu vou chegar em um negócio bacana Eu não estou torturando vocês com essa coisa Só porque eu sou Sábio Não tem, mas Eu prometo que a gente vai chegar em um negócio bem Já está perto Então se F é próprio e não tem pontos de notificação Então F é novo Aliás Alguém vê aqui a solução da questão da prova Que vocês estavam amando Não precisa fazer estudo, não é a minha Estudo é uma questão de prova Mas de fato a questão da prova vai se resolver aqui Falar de capacidade E ser próprio Quando o volume é compacto Não marca nada Porque a imagem compacta é fechada por um compacto Porque a imagem só é um pontinho Quando o seu Y é compacto Toda F é própria Porque você pega um compacto aqui Ele é fechado A pré-imagem é fechada por F contínua É fechada por um compacto É compacto Então se Y é compacto Se é próprio Se é próprio é o jeitinho de ter quebras finitas Mas não por uma razão tão grossa quanto a capacidade de Y Tá bom? Não por uma brutalidade assim que é exigir a capacidade de Y É ganhar filhas finitas sem exigir que Y não é compacto Ok? Então vamos provar este negócio Seis Demonstração É fácil Então o que eu tenho que fazer? Prova que todo ponto tem que ser a se distinguir Então vamos ter um aberto Cuja com a imagem Eu vou colocar este aberto E aí pela aplicação F Então pega o meu continho A Com X Muito bem Agora Eu sei Pelo teorelinha 2 Que F é o remorso do local Porque F não tem qualificação Tudo bem? Então o 2 E aqui é o meu local Aliás pessoal Em particular Obviamente A gente está no mundo que a gente tem Da conexidade de X F é sobrejetor Por quê? Porque toda a candidalidade Sobre todas as fibras É a mesma Sobre qualquer ponto Em particular Todo ponto tem o domínio Sobre a fibra Tudo bem? Se eu pegou um ponto No domínio Fez a imagem dele Esse ponto está na fibra E agora todo ponto tem a mesma Candidalidade Em particular Essa aplicação é sobrejetor Então Por 2 F é o meu local Aí o que eu faço? Eu faço a fibra Sobre F É tranquila a demonstração Bem fácil O que eu faço? Eu tenho meu X E no X Aí eu faço a fibra Ela é infinita O 5A E este conjunto definido Tá bom? Desenhei este conjunto Uso o que é o meu morfismo local Ou seja Cada ponto aqui Em plano deste negócio Tem um aberto Dá F1 Que por F Restrito a este Dar o J Faz o meu morfismo Sobre um certo O J Claro que eu posso Socorro que eles daram Se eu desjunto Certo? Agora a coisa É trivial Por quê? Porque eu uso 5B Do exercíciozinho Eu faço Eu monto Uma vizinhança B Ah Então V Que é a união Vxbis Este negócio É a vizinhança beta da fibra Volcamente Tudo bem? A gente não gosta Se eles têm essa beta da fibra Então Existe Um aberto Pelo 5B Né? O 5B Existe Um aberto P Mas eu posso Supor que este aberto P Está contido Na interseção Dos 1J Por quê? Que eu posso Simplesmente Restringir Interceptar E se não é aberto Pelo com a interseção Dos 1J E ele vai estar Contido Na interseção Dos 1J Qual conclusão Eu quero sobre ele Que a pré-imagem Dele está contida Naquela vizinhança O que eu sei? Eu sei que dada Qualquer vizinhança Da fibra Tem um aberto Contendo o ponto X Cujá a pré-imagem Está contida Nessa vizinhança Tá? Então eu sei Que dada Essa vizinhança Da fibra Esta Eu tenho um aberto Contendo o ponto Cujá a imagem Está contida Nessa vizinhança Mas se eu diminuo O eixo aberto A situação só melhora Tudo bem? Então eu posso Supor que o eixo aberto Está contido Na interseção Daqueles finitos Do U Certo? Então existe um aberto U Que eu posso Supor que está Contido na interseção Dos do J Aqui eu estou usando A finito U Estou usando aqui Eu cheguei Nessa interseção A aberta Tá bom? Existe um aberto Não contido Na interseção Dos J Só constaura Que a pré-imagem Deste U Está dentro Daquele V Entenderam? Isso é uma aplicação Direta De 5B É certo Com isso Isso é algo Que eu posso Supor Eu abro 5B E depois O que é certo Deste U Com essa interseção E Este é o Da minha Conclusão Ele diminui o estado Se a pré-imagem Dele estava Contida lá A pré-imagem De uma coisa Contida Ainda mais Contida Tudo bem? Acabou Né pessoal? Este U É a vizinhança Distinguida Este U Interseção Concavo Quando eu faço U Interseção Concavo No J Por que o U É tão vazio? Ah não Não Desculpa Este U É a vizinhança Distinguida O que é que é Não vazio? Porque o ponto X Está em todos os UJ Tá jóia? Né O pontinho X Está em todos os UJ Porque essa é a figura Sobre X E cada V É o pronom Para o J Tá? Então eu quero dizer Que este U É a vizinhança Distinguida Ou seja A Estão U É a vizinhança É muita vizinhança Oi? É agora É a vizinhança É agora Eu troquei o V Por D Por V E o J Por Alfa E o J Por Alfa Alfa Tio Sabe a história? Não Deixa eu terminar De dizer Contexto Então a U é a vizinhança Distinguida De X Ou seja Se eu faço A pré-imagem Por F Aqui também Eu assumir V, I, V, J De X Isso eu posso Só por Proprietário De separar Outros Na Mas Perí Não é só Tem que Eles abertos Eu faço Distinguidos Esse cara Tipo Triste Eu tô projetando Minha terceira Sabe por que eu tô triste? Porque eu queria acabar a aula Assim Tipo Acabou a outra Acabou a aula Então eu não consigo Não, talvez não consigo Mas eu não quero passar Uma boa parte De ele falando Não escreve nada Então Se eu faço F é menos 1 de U O que que eu tenho? Eu tenho A Eu tenho A parte Deste negócio Que tá dentro De cada UJ De cada VJ Essas coisas São disjuntas E por F Então essas coisas São disjuntas E por F São homomófos A parte De F É menos 1 Porque F Era o homomófismo De cada VJ Pra cá O único Probleminha Que eu tinha É que eu tinha Uma viciência Comum Aqui Uma única U Cuja minha imagem Era uma Mão de viciência Disjuntas Eu tinha Um monte De U Diferentes Cada Qual Homomóf Seu WJ Tudo bem A única coisa Que eu fiz Foi compilar Um Um comum Assim Que vive Na interseção De união Que ia ser Desses UJ E lá dentro Dessa interseção Achei um U Cuja a pré-imagem Tá contida Na união De vez Desses Tudo bem? Cada Um destes É obviamente Não vazio Porque contém Um pedaço Porque F É um hemorfismo Entre VJ E J Então qualquer Coisinha que é de O J Quando você volta Para o F Você tem um pedaço Em cada Qual V Certo? Eles são disjuntos Por causa disso aqui Eles virem V diferentes E cada um deles É um hemorfo A1 Porque a E É um hemorfismo Local Entre um pedaço Maior Se você diminuiu aqui E diminuiu aqui Você continua A única coisa Que eu precisei Foi elaborar Um U Incomum Para a imagem Que fosse Que eu Disjunta Diabetes Mas Pessoal Não se iludam Essa demonstração Que eu elaboro Um U Comum Ela só funciona Para os casos Muito particulares E quantas coisas Eu precisei Essa fibra Finita Tudo bem? Você vai Comular E chego A sua Fim Que Precisa Ralf Assim Separar Ate 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 Esse negócio Não é assim Que você faz A gente Que você faz O caso contrário A todo um hemorfismo Local Você é recobrimento Que a gente sabe Que vai a metade Essa é exatamente A distância Entre um hemorfismo Local E um hemorfismo Local Que não é recobrimento Esse processo De tentar fabricar Um hemorfismo Ele sempre faz Você não consegue Não funciona Você consegue Várias resilianças Homes Diferentes Abertos Aqui Mas qualquer tentativa De cozinhar Desses diferentes Abertos Com as vezes Comum Cuja A imagem Seja Restrição Daquele hemorfismo Que você já sabe Que existe Em cada Abertos Vai falhar Ok Maravilha Então E aí Que beleza Nós começamos A vida Agora Nós vamos entrar Num negócio Que é mais Mais próximo Da natureza Das funções Valor mortas Então isso aqui Eu posso apagar tudo Isso é tudo demonstração Isso é tudo demonstração Não comportas que as demonstrações São mais importantes Que os resultados Mas Eu não acredito Então chegamos neste contexto Tudo bem? A diferença entre F Logo-offer Proper Uma constante E recobrimento Tudo bem? Ah, me desculpa Isso é em pontos de ramificação Agora Se F Por que? V Então neste caso O que acontece É claro Se você tem uma função Logo-offer Vamos pensar Que a própria Já está lá Fixada Como condição A gente quer Que as aplicações Sejam próprias Para ter cícitas Tudo bem? Vamos pensar Que essa aplicação Não tem pontos de ramificação Então você já sabe Como ela funciona Perfeitamente bem Ela é um encobrimento Ela é uma aplicação Com todas as fibras De mesma De mesma Cardinalidade Então ela é exatamente Uma aplicação N para 1 Tem exatamente N pontos Em ímã Cuja imagem É um certo elemento De x dá É isso que ela é Se ela é uma Homorfa e própria Sem ramificação É uma aplicação N para 1 Para cada ponto Você tem exatamente N pontos Que vão para lá Qual que é a forma Local Dessa aplicação Pessoal Se você tem uma aplicação Que é uma homorfa Própria Sem ponta de modificação Qual que é a fórmula Local dela A gente provou Aquele teorema Sobre pontos locais Que é z para z elevado a k Qual que é a fórmula local De uma aplicação De x do tom De qualquer ponto Qual que é o único k Que é possível 1 Porque se k for 2 Você já está no ponto De modificação Certo? Se você escreve Essa função localmente Ela é z para z ao quadrado O 0 Que você pegou duas cartas aqui Este ponto E este ponto Você mandou para zero E aqui a aplicação É z para z ao quadrado Neste dois pontos Que mandou para zero Exatamente Este ponto Exatamente É exatamente A ponta de modificação O que só é Que localmente Ela é Se ramifica Ramifica lá Porque esse número A gente discutiu isso Lá no começo O número é topológico Este número Este k Você pode calcular Contando para imagens Então ele não depende De como você escolhe Essas cartas Este número k Que aparece Quando você põe Em casa Desenvolve a aplicação É localmente Z para z ao quadrado Na k Ele tem natureza De uma topológica Tudo bem? Então o k Para este tipo De função É simples Esta função Sempre dá Para qualquer ponto Em sua imagem Existe um coordenado Onde ela é idêntica Então agora Vamos permitir Que ela tenha pontos De ramificação Mas aí acontece Uma coisa boa Que é a seguinte Ponto de ramificação Provação Provação própria Faz um conjunto Fechado De escane Tudo bem? Então Se F É Própria Bom Isso que eu não preciso Própria Não preciso Própria Então O conjunto De pontos De ramificação Da L É fechado E discreto O que? Pessoal A denunciação automática Eu já falei O que é que o conjunto De pontos De ramificação É fechado E discreto Você prova As duas coisas Agora na cada só Aliás Algum dia Vocês provavelmente Isso na prova Diga Esqueceu o seu argumento Esqueceu o seu argumento Se convertei Se o ponto Ia ter que ser De ramificação Porque não Bem Mas você está afirmando Que Se não fosse Não seria Por favor Mas por que A resposta É forma Local Na função Solomor Pessoal Porque você pega Qualquer ponto Você tem Duas Superfícies De rima E uma Solomor De intercílio Para qualquer ponto De sua imagem Existem sistemas De coordenadas Onde essa função É z Para z De elevado a k Tudo bem E este k É determinado Da natureza Da função A multiplicidade Da função Do ponto Ele se calcula Tontologicamente Tá bom Prova um lá Lá atrás Então se um ponto Como que você sabe Se um ponto É de ramificação Ou não Nessa língua Você coloca Este sistema de coordenadas Se o k é um ponto Ele é de ramificação Se o k é um lado Ele é de ramificação Tudo bem Nessa língua Você Porque se o k é um Uma função É novamente injetiva Naquele aberto Porque naquele sistema De coordenadas Ela é idêntica Tá Então pra saber Se um ponto É de ramificação Ou não Tudo que você tem que fazer É olhar pra este k Porque pra qualquer ponto Este k existe Quando ele é um Não é de ramificação Quando ele não é um É de ramificação Tá Muito bem Então você pega Um ponto de ramificação Da função De sua imagem E coloca Essas coordenadas Onde você tem z Para z elevado a k Certo Mas o único ponto Z C elevado a k Que você não consegue inverter É o zero Qualquer outro ponto Essa função De zero para ser elevado a k Localmente Em torno de qualquer outro ponto Se inverte Tudo bem Então nessa vizinhança O único ponto Que pode ser de ramificação É aquele onde você sentou a k Os outros Os outros não podem Você está dizendo que fora do zero Se você enxerga um h Que tem um injetor Isso Aonde z é zero elevado a k Injetor Não é? Porque como que funciona Z fazer elevado a k Fora do zero No zero Qualquer resinhança Que você faz A restrição da função Não pode ser injetora Se k é uma K é uma Tudo bem? Mas se você pega Um ponto que não é zero E a imagem dele A fibra sobre essa imagem São k pontos Assim São as k raízes Deste negócio E em torno De cada uma dessas K raízes Você tem uma beta Que não contém Nenhuma dessas outras Finitas Só injetora lá Então se entende? Tudo bem? Entendeu? Então você pega Um ponto de ramificação A demonstração Vamos ter obrigado A escrever Essa demonstração aqui Tá? X Y Teria um ponto de ramificação Este ponto Eu sei que é de ramificação Tá? Mas Eu pego a imagem Deste ponto Aí eu sei Pelo teorema Ah Deixa eu desculpe Pelo teorema Da fórmula local De opções robóticas Eu sei Que existe Uma beta aqui Um aberto aqui E cartas locais FI e PSI Faz que nestas cartas locais Esta função é C Para Z elevado a K Tudo bem? Além disso Obviamente Eu pedi Que este ponto P Vem para o zero Aqui Que o FI de P É zero E que a imagem Aqui pela E FI de P Mais um ponto de Q Que o FI de Q Que o PSI de Q É zero também O que significa Que este ponto É de ramificação? Significa isso Nem mais nem menos Porque se este caso Seguindo Este ponto Não podia ser de ramificação Que a função É localmente E portanto Se inverte Então o fato Que este P É um ponto de ramificação Significa isso Mas agora eu quero dizer Que esta função Só tem ponto de ramificação No zero Se você pega Outro ponto aqui Você consegue Uma vizinhança Deste ponto Onde esta função Z Que você levada a K Se inverte Tudo bem? Qualquer outro ponto ali Não é um ponto de ramificação Acabou O que eu fiz? Eu mostrei Que o ponto de ramificação Um ponto de ramificação Isolado Deixe aberto O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Porque ele viria Um sujeito Que seria o ponto de ramificação Aqui embaixo Z para Z E recobrimento Fora do zero A aplicação É recobrimento Tá bom? Se você tira o zero É ainda melhor Que foi um exercício Da lista Tá? Tá Então o que é só Que é recobrimento Uma aplicação De C sendo zero Para C sendo zero É a aplicação É recobrimento Você precisa acelerar Tá bom? Então eu isolei Este ponto de ramificação Este conjunto é Discreto E é fechado Porque enfim O complementar Deixe ponto Deixe aberto É um aberto Então o complementar Deixe pontos De ramificação É aberto Tá bom? Este negócio Prova ambas As coisas Ao mesmo tempo Que ele é fechado E ele é certo Tá? Maravilha Então você só Toma o local De funções Volumáveis Aí eu chamo A imagem Então vamos dar Um olho para a escolha Conjunto A Bem contínio De ramificação De ponto de ramificação É fechado Discreto Agora Eu chamo De P A imagem Deixe conjunto Pela F Se a F É própria Fechado Isso não é fechado Se a F É própria Ok A imagem De fechado Fechado E indiscreto Nem indiscreto É É É Isso que eu vou usar Fechado Esse cara tem nome Ele se chama Conjunto de pontos críticos Da F Então Um ponto é crítico Quando ele é Mais no meu ponto de ramificação Tá bom? A gente vai fazer Em X Agora Veja que beleza Se eu Pego O meu conjunto Y O meu conjunto X E aí Daqui Do conjunto X Eu tiro B Ou seja Eu tiro Todos os pontos Críticos De X E do conjunto Do meus Y Eu tiro A pré-imagem De B A pré-imagem De B Em particular Contém A Porque B é F De A Tudo bem? Então Com certeza Eu tirei Aqui Todos os pontos De ramificação E talvez Mais um pouco Eu tirei Todos os pontos Cuja imagem Cai em um ponto Que eu sei Que é crítico Então Em particular Eu tirei Todos os pontos De ramificação Certo? E eu posso Restringir a função F De fato Eu faço Restreção No domínio No domínio Para esses dois Rapazes Tá? Essa aplicação É bacaninha Por quê? Porque ela não tem Pontos de ramificação Eu tirei Certo? Eu tirei Todos os pontos De ramificação Ao fazer isso Então O que que eu tenho? Eu tenho uma É uma F Própria O que que ela é? Ela não tem Comprimento Porque toda Própria Sem ponto de ramificação É de cobrimento Não é própria A F Porque é automática Tá bom? Sem ponto de ramificação Então Ela é de cobrimento Provamos já Em outras palavras Se eu tiro O lugar perigoso Se eu tiro Pontos críticos E pra imagem De pontos críticos Eu tenho A aplicação De recobrimento Se a minha É de origem Não é da própria Então Eu sei o que ela faz Neste conjunto Ela é a aplicação De grau N Aqui Pra cada ponto Aqui Existem exatamente N pontos Aqui Por já imagem Por ec É aquele Onde em Eu grau Deixei cobrimento Certo? Então Ah, bom Eu quero dizer Que quando eu tiro Esse negócio Eu continuo Com a conexidade Com o caminho Mas isso é automático Porque esse negócio Também é É discreto Tá bem? Ele é fechado E é discreto Porque o original É discreto Se eu tiver assim Não sei se o É discreto Por quê? E se eu faço Se eu tenho Acumulação de imagens De É Não é Comparso Discreto Discreto Não é É só usar Que é Frutinho Talvez Não Mas não É assim Ah, sim É composta É composta É composta Porque o meu Original É fechado No discreto É compacto Em A E a imagem Por F É compacta Naquele Outro Lugar Por quê? Compacto Por quê? Não é 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 Acho que eu não preciso pedir que este B descreve Deve ser automático que este B descreve Talvez o outro que é F é Pro É Não é só Não se pensa com a continuidade dela Deve ser Mas se acumula a imagem Se acumula a imagem Então os respectivos Eu vou falar Fazer uma argumenta É Sim Sim Se você acumula a imagem Você tem este pessoal E ali Se você pudesse separar É Se você pudesse separar Aqui no domínio Este sujeito Cuja imagem é o lugar Onde você está acumulando Você não teria Convergência em baixo Está certo? Você tem a Você tem os Fs e As Se acumulando aqui Ou o Cuninho Isso é Desperto Você consegue agarrar uma vizinhança Só tem ele E aí dá continuidade da Fs e a vizinhança vai Ah não Eu só tenho mais É automático A pessoa homófona Não precisa Não precisa Não é topo orfo A pessoa é automática A pessoa é FAB Nada pra fazer A F é aberta Tudo bem? O negócio não é aberta Aqui é Tem tudo o que você precisa A F é aberta Se você separa Aquele cara com uma aberta A imagem dele é aberta Só tem F Tranquilo A F é aberta Talvez uma forma de topológica não funcione Mas F é aberta F é aberta F é um quadro A função F é aberta F é T é aberta Então Quando você pega Um pontinho no A O A é discreto O A é discreto O A é discreto Tá? Então tem um aberto aqui Que contém só este ponto de A Aí você faz a imagem da F por este aberto Faz F de U Este F de U Este F de U É aberto também E contém o ponto F de A Este A E não pode conter mais nenhum outro ponto É... A Por que? Ação F de U Ação F Ação F Ação F Ação F Ação F Ação F Tudo bem? A F é discreto Se você tem acumulação em um ponto, tem humildez. Ah, não, não sei. A situação não é tão simples. Não, a situação não é tão simples. Porque mesmo existem funções com um conjunto de contos críticos muito sofisticados. Ah, talvez até quem tem isso. A única coisa que eu preciso é que x-b continue conexo focadinho. Só isso que eu quero. Quero descritura de b. Eu só quero que x-b continue conexo focado. Tudo bem? Para eu poder aguentar que eu tenha um grau. Mas eu tenho um grau na componente de conexo focado. Não é um grande problema. Não, eu acho que não dá para provar que é discreto. Isso pode ser muito complicado, no princípio. Aí isso acontece só o normal. E própria. Essa própria é forte, entende? Própria é forte. Eu entendo que se você tirar a imagem disso, com certeza. Se você não tiver entendido de própria, assim, esse negócio pode ser muito complicado. Pode ser denso, pode ser qualquer coisa. Mas com própria, a história vai bem assim. Se você pegar o corredor do ponto, se você pegar o portal que dá, e esse cara é... Aí funciona, né? É só você pegar a imagem desse cara. Como é que é? Se a F for, você logo no local, por exemplo. Aí... É, mas eu não vou adicionar o local no campo do ponto. Não, mas o campo do ponto de verificação não é uma das causas. Nunca. Não, está olhando. Bom, tudo bem. Vamos fazer assim. O próprio jeito que eu vou fazer, eu não desisto disso. Próximo. 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 Diga. Pega o ponto da imagem, pega a condizência de impacto, e faz isso da imagem. Fazer um pouco? Tipo... Que os dois é localmente compacto. É, que é tipo isso. Você pega o ponto da imagem, não é compacto, mas a imagem é compacta. Então, a quantidade de rígitos dos créditos é servido. Ah, sim. Está servido próprio. Servido próprio. Servido próprio. E aí, se o Pb de rima é localmente compacto. Todo ponto tem vizência compacta. Isso é uma multitudiana, tá, pessoal? Todo ponto tem vizência compacta. Tranquilo? Todo ponto tem vizência, o meu ponto está aberto lá, tendo a ser aberto, você pega uma bola fechada, para as primárias dessa bola, é uma vizência compacta do ponto. Tá? É. Então, fechado, discreto, se F é próprio. Então, já vou argumentar. Sim. Indiscreto, se F é próprio. Não. Tenho com certeza, se você tirar esse próprio aqui, cara, imagem de ponto de ramificação, pode ser tido. Então, argumento é assim. Teria um ponto onde acumula no meu x as imagens de ponto de ramificação. Faço uma vizinhança compacta deste ponto. Tudo bem? Faço vizinhança compacta deste ponto. Faço a pré-imagem dessa vizinhança compacta. A função... Esse negócio vai ser... não vai funcionar. Não, vai funcionar. Não, não sei o que eu vou buscar aqui. Vai ser compacto, tudo bem? E, portanto, assim vai funcionar. Não, não sei o que eu vou buscar aqui. Mas, quando você tem escariedade de F é próprio. Ah, eu usei o exemplo. Esse cara que me faz em mim é totalmente morta. Então, faço vizinhança compacta. Tá certo. Como pode. Faço vizinhança compacta do ponto de acumulação, que não existe mais, que não existe. De acumulação deste conjunto. Tá bom? A pré-imagem dessa vizinhança é compacta porque a F é própria. Só que, quando eu intercepto essa pré-imagem com o próprio conjunto chamado A, conjunto de pontos de ramificação, este negócio é descrevo neste compacto. Porque o A é descrevo. Pelo item 7. Então, é finito. Acabou. Dentro dessa vizinhança compacta de um ponto, dentro dessa vizinhança compacta só tem a quantidade finita de pontos do scanner. Aquele ponto não pode ser acumulação. Certo? Suponha que você tem uma acumulação na imagem. Certo? Eu acho que esse ponto é uma acumulação. Então, eu tenho infinitos pontos, certo? Cuja imagem por F, daquele conjunto A, está aqui dentro. Certo? Mas eu fiz a pré-imagem neste rapaz e concluí que eu tenho infinitos pontos aqui, cuja imagem por F, não sei se sabe, mas era infinito, mas... Tá bom? A hipótese é que você tem infinitos pontos da forma F de A contínuos aqui. Só que você passa a pré-imagem, e nessa pré-imagem você só pode ter infinitos pontos em A, porque a pré-imagem é compacta e o A descrevo. Tá bom? Tá bom? Tá tranquilo. Então, este rapaz continua, este rapaz continua, conexa por caminho. Porque é tudo isso só pra isso, porque eu quero argumentar que essa minha aplicação é 1 pra 1. Que neste lugar, pra cada ponto aqui, eu tenho exatamente o termo de bala, que é recobrimento, e quando a base não é recobrimento, aí conexa, ou conecta por caminhos. A quantidade de elementos na fibra, a quantidade da fibra é a mesma. Tá? Mas o que acontece no lugar crítico? E o que acontece no lugar crítico é bem bacana, assim. O ponto é que a gente está esquecendo que quando você tem um pontinho aonde há E, um pontinho que não é um pontinho de ramificação, a multiplicidade da F é 1 neste ponto. Certo? Porque se um ponto não é de ramificação, você tem uma vizinhança onde a aplicação é Z pra Z. O K é 1. Então, a multiplicidade é 1. Então, quando você faz essa aplicação N pra 1 aqui, no lugar onde a multiplicidade dos pontos é 1, é exatamente porque a multiplicidade é 1 que este negócio vai funcionar quando você está no ponto de ramificação. Porque no ponto de ramificação a multiplicidade não é 1. Só que a soma das multiplicidades na fibra vai dar o mesmo N. Então, a aplicação... O que eu quero dizer? E eu vou concluir com a multiplicidade N. A aplicação própria, ou almova própria, não constante, ela é N pra 1, contando com multiplicidades. Tudo bem? Então, é assim. Se você está num ponto que não é crítico, na pré-imagem dele, você tem N pontos, cada um de multiplicidade 1. Porque cada um é Z pra Z. Se você está num ponto crítico, você tem a pré-imagem deles onde as multiplicidades variam. Você tem pontos na pré-imagem, que é porque a multiplicidade pode ser íntima, se ele realmente não é um ponto problemático, mas se ele é um ponto de ramificação, a multiplicidade dele vai ser 50. Mas se você somar essas multiplicidades, vai dar o N de novo. Então, a multiplicidade é o K da aplicação Z pra Z elevado a K. A multiplicidade da função F neste ponto é este K. Se este ponto não é de ramificação, isso exatamente fica igual a 1. Tudo bem? Então, quando o ponto não é de ramificação, a multiplicidade é 1. Certo? Se você está num ponto crítico, quando você está num ponto não crítico, é este ponto aqui não é crítico. Então, pra imagem dele, ele exatamente N pontos, cada um de multiplicidade 1. Então, multiplicidade 1, multiplicidade 1, multiplicidade do soma, dá N. Mas aí você está num ponto crítico. Aí a pré-imagem deste ponto é feita de vários pontos. Mas, digamos, neste ponto é de ramificação, este é crítico, a multiplicidade não é 1. Ela é 2. Se você somar as multiplicidades, vai dar N de novo. Então, na verdade, a aplicação homóvel própria tem grau N. Só que você tem que contar a multiplicidade quando você está num ponto crítico. Tá bom? Então, a definição de multiplicidade é assim. Se você pega um pontinho Y em Y, você faz a pré-imagem deste pontinho, a aplicação F própria. Então, a pré-imagem é infinita. Pra cada ponto da pré-imagem, você calcula aquele Z. Ou seja, você calcula a multiplicidade da F em cada ponto da pré-imagem. E soma sobre todos os pontos da pré-imagem. Vamos escrever assim. que Y a X é o que X pertence a F menos 1 de Y. Só que Y para X, então Y pertence a F menos 1 de X. Tá bom? Peguei um X. Peguei um X, fiz a pré-imagem. Tudo bem? Calculei aquela multiplicidade na F em cada ponto da pré-imagem. Já me somei. Este negócio é como definição a multiplicidade da F no pontinho X. Tudo bem? A multiplicidade da F no pontinho X. É como definição assim. Você faz F menos 1 de X. E soma a multiplicidade da F que a gente definiu lá atrás. Tá? Então, o teorema, o último aqui hoje. Bom, só que eu deveria ter escrito isso organizadamente se eu quisesse. quatro vezes, primeiramente em quarters de würde. Oi, com o território de a S. E esse grupo é gestão, o que eu quero dizer? Eu digo do sentido... O terapê é... discreto. Mas é fácil de provar não? Não, acho que se você é fácil de provar Prova sim Não, mas é isso Tranquilo Você tem tanta coisa sobre esse espaço topológico Que você não consegue fazer essa fase Se é falso Esse espaço é muito horrível Usa qualquer coisa que você quer usar A propriedade que eles satisfaz, que eles não satisfaz Quem não quiser essa é a mesma Tá bom, deixa eu Deixa eu escrever isso aqui em cima Tipo definição F própria Daí eu pego O x De x E defino assim A multiplicidade deste x A multiplicidade da f Claramente É a soma Finita Porque a fibra é finita Sobre todos os pontos na fibra de x Da multiplicidade da f Neste ponto Tá? O que é a multiplicidade da f No ponto? É o quê? O k Na fórmula local Que Ou seja A quantidade de ponto Na pré-imagem De um ponto de um certo aberto aqui De ele escolhido Num outro aberto De um lado escolhido Sendo que este ponto é diferente Do centro Tá? Tem k Vamos lá Para a imagem de qualquer cara Que não está no centro Deixa eu olhar Essa multiplicidade Tá bom? Então, o teorema A Contando com multiplicidades Então, L própria Tem grau em A Contando com multiplicidades Oi? O exercício era fácil O quê? O exercício era fácil, mano É fácil? É fácil? Não, ninguém acredita em mim Todo mundo fez assim Ah, o cara tá deixando como exercício Porque ou ele não quer fazer Ou ele não sabe fazer Ou tudo isso Também é verdade Mas É da verdade É porque É fácil É ver que é fácil Assim Não quer gastar no segundo Fazer Com Eu formulei Este negócio De outro jeito Mas acho que eu vou formular Deste mesmo Que está escrito Eu formulei Assim Eu vou escrever essa outra formulação Existe um N natural Tal que F Toma Qualquer valor É a mesma coisa Pessoal Estou dizendo que tem que significar este grau ou que eu devido um grau só para recobrimento? Tudo bem? Isso não é recobrimento, isso é recobrimento ramificado, tem pontos de ramificação. A lei é recobrimento fora de pontos de ramificação. Então isso significa o seguinte, que existe um número tal que f toma qualquer valor de x, n vezes contando com multiplicidade. Então se você pega qualquer cara na imagem, existem pontos com a quantidade de pontos em y, a fibra sobre este ponto, tal que essa quantidade somada, a multiplicidade de cada um destes pontos da fibra somada, dá Este número n Então o que será decidido é aplicado em um grau bem definido, se você conta com multiplicidade. Tá? Muito bem, eu tenho este pedaço para demonstrar o teletro. É suficiente. Começa a ficar mais feliz, porque o plano deu certo. Toda a demonstração é assim, pega um ponto, vê, que é o meu n que eu afirmo que existe, é o grau deste recobrimento. Então a primeira coisa que eu faço, eu monto este recobrimento. Tá bom? Este negócio é recobrimento. E eu pego o grau deste recobrimento. Eu afirmo que este vai ser exatamente o n que está na conclusão do teorema. O que é que eu preciso provar? Eu já provei que neste nível o teorema é válido. Se o meu ponto ficar assim, então ele tem exatamente n para imagens, cada uma de grau 1. Tudo bem? Porque na pré-imagem de um ponto que não é crítico, não tem nenhum ponto de ramificação, a função é localmente imensível, então localmente ela é idêntica. O único cá possível é 1. Então, neste nível o teorema é aprovado. Agora eu preciso pegar um ponto em B e provar que em B também está aprovado. Tá? Então pega um pontinho em B. Como deixar um ponto que fica em B? C. Tudo bem? Vou pegar um ponto que fica em B. Pega um ponto crítico. Tá joia? Faço a fibra deste ponto crítico. É infinito. Porque a aplicação é própria. Aqui eu tenho K₁, K₂, K₁, K₁, os correspondentes, as correspondentes multiplicidades. Vamos chamar esses pontos aqui, já que eles ficam em Y. Faço ponto de X, vai. Ele fica em X. E, X, Y₁ até Y₁. Y₁ até Y₁. E aí cada um tem o som de multiplicidade. K₁ é a multiplicidade que é F no ponto de Y₁. Eu quero provar que a soma de K₁ é N. Esse é o meu objetivo. Se eu somar, fiz a fibra sobre o ponto X, quero provar que se eu somo a multiplicidade deste ponto, a multiplicidade deste ponto, quando ela dá N. Aí acabou. É isso que está firmado. É isso que eu vou querer provar. Está jogado. Então, agora, eu uso que a minha aplicação, que aqui eu tenho abertos em torno de cada um destes pontos, eu tenho abertos que eu posso supor dissuntos, e aqui também correspondentes abertos na quantidade. Então, vamos chamar estes abertos de uns, eu chamei de uns. Estes eu chamei de esses. De modo que a expressão local da F, que é uma aplicação de um I para VI, é Z, para Z elevado a K₁, a multiplicidade. Então, eles são abertos, garantidos pelo termo da forma local, onde a expressão local da F é dessa forma. Tudo bem? Posso fazer os disjuntos. Então, eu faço os disjuntos. Ok? Isso é tranquilo. Isso não acaba, eu posso adivindulhar, mas a gente fica mais do assim. Só que pelo item B deste 5 aqui, a união destes UIs é o mesmo argumento que eu fiz antes. A união destes UIs é uma vizinhança da fibra. Tudo bem? Então, existe um rabazinho aqui, contido na interseção, cuja pré-imagem está contida da união dos UIs. Só clicando 5B direto. Existe, existe o 5B, existe um V ao qual o XB pertence. Tudo bem? Tal que a pré-imagem de F está contida da união dos UIs. Então, aqui está V e a pré-imagem deste V está contida da união dos UIs. Tudo bem? Agora, eu pego um ponto não problemático neste V. Ou seja, eu pego um ponto neste V que não é o X. Quantas pré-imagens este ponto tem em cada aberto deles? A multiplicidade. Porque essa aplicação do laranja para o laranja é Z para Z elevado a K e o único ponto que não tem K pré-imagens é o X. Os outros tem K pré-imagens. Acabou. Então, quantas pré-imagens? Eu pego um Czinho, onde KI, KJ, KJ, na definição, é a multiplicidade da F em ponto YJ. Então, eu peguei um Czinho que fica em V e que não é o X. Quantas pré-imagens este camarada tem? Ele tem exatamente KI pré-imagens em cada aberto. Então, ele tem soma de KIs pré-imagens. Número de pré-imagens deste rapaz é exatamente K1 mais KI por um lado. Mas, por outro lado, a aplicação é de recobrimento nestes pontos. Então, quantos pontos esse cara pode ter? Se este ponto não é crítico, C não é crítico, então ele tem N pontos na pré-imagens. Isso aqui é que o PC não é crítico. O PC não está em B. E isso daqui é por definição. Porque deste lugar para este lugar a aplicação é Z para Z elevado a KJ, a pré-imagem de qualquer ponto tem KJ pré-imagens, exceto o próprio X. Certo? Então, é um negócio boitinho. Pessoal, tem perguntas para estar tranquilo. Está tranquilo? Simples, né? Então, é um negócio boitinho que quando você tem funções homofas próprias não constantes, elas sempre são N para 1 contando com multiplicidade. Tá joia? Você pode usar isso para provar que o polinômio, não só. A gente provou que, por métodos complexos, o polinômio tem raiz. Isso significa que ele tem N raízes contando com multiplicidade. É a mesma coisa. Pode fazer este exercício traduzir o polinômio como função entre teus. Não, é o que diz? 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 Não, então aqui o argumento é só o seguinte. Quando você faz naquele teorema a forma local, você acha dois abertos com as seguintes propriedades. Para qualquer ponto diferente deste, a pré-imagem tem KJ. Tudo bem? A pré-imagem deste ponto não. A pré-imagem deste ponto é só este aqui. Este é o Z para Z elevado a K centrado naqueles dois pontos. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei o ponto de ramificação. Tá? Peguei a fibra deste ponto de ramificação. Pontos na pré-imagem. Aqui na quantidade finita pelo fato de FCP. Tá joia? Eu fiz vizinhanças de juntas deste ponto na fibra, aonde a aplicação F de um i para vj é Z para Z elevado a K. Tá? E supus desgrudo deste pessoal. Interceptei todos estes vj e pelo item 5b eu tomei uma vizinhança de x contida nesta interseção, cuja pré-imagem está contida naquela vizinhança da fibra que é o meu uso j. Então pelo item 5b eu consigo achar um sujeito laranjinha aqui único, cuja pré-imagem está contida no meu uso j. Tá? Agora se eu pego um ponto diferente de x neste laranjinha, que não é um ponto de ramificação, que não é um ponto crítico, este ponto crítico já foi zoado por estes abertos que a gente fez. Se este cara não é um ponto crítico, a pré-imagem dele tem nem elementos, porque ele não é crítico. Então essa parte do argumento, essa parte do argumento, a pré-imagem tem nem elementos dele. Tá? Porque ele está fora de b, a pré-imagem dele está fora de f a menos 1 de b, portanto, e deixe que ele não é de problema. Então, quantos pontos este pontinho c diferente de x que você escolheu aqui tem na pré-imagem m? Porque ele é bom, bonzinho. Mas agora vamos contar de outro jeito. Quantos pontos ele tem que estão dentro deste laranja aqui? Exatamente a multiplicidade da aplicação de oito para mim. Porque se eu pego um ponto fora do centro, que é o x, e faço com a imagem, ele tem k cópias. A multiplicidade da aplicação daquele ponto. Tá bom? Se este ponto, de fato, é um ponto de ramificação, cuja imagem é aquele ponto crítico, este cara não vai ser um, este cara vai ser, sei lá, dois. E este ponto vai ter dois caras nessa pré-imagem. Em geral, ele vai ter kj pontos na pré-imagem. Mas então ele tem k1 pontos no frente, mais k2 pontos no frente, mais k2 pontos naquilo. Se contou a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Se não são iguais. A pré-imagem do c, do c do lado do c. A pré-imagem do c contada como via de comprimento é n. A pré-imagem do c contada, que a aplicação do lado é a mesma que o lado deve ser elevado a k, é a sombra da multiplicidade. Eu tenho este ponto aqui. Onde que vive a pré-imagem dele? Dentro dos laranjos. Certo? Como? Neste laranjo, quantas pré-imagens este ponto tem? K1. A multiplicidade dessa aplicação. Seria o prazer em uma local. Dentro deste, quantas pré-imagens ele tem? A2. Quantas pré-imagens ele tem no total? K1, mais K2, mais K1. Ele é n porque não é muito crítico. Mas ele é n porque não é crítico. Por outro lado, é n porque não é crítico. Essa soma em n são muito comuns. Entendeu? Acho que você tem que terminar. Isso aí é você. Acabou, meu amigo. Eu provei que essa soma é n. Acabou. Dado qualquer ponto x cujas pré-imagens tem essa multiplicidade, a soma das multiplicidades é n. Ah, é isso. Ponto c que eu usei para provar. Ah, tá bom então. Tudo bem? É isso que eu quero provar. Eu quero provar que a pré-imagem de x, tudo bem? Tem exatamente n pontos no total com a multiplicidade. Ou seja, a soma das multiplicidades... Assim, entre aspas, né? Claro que a função tomou o valor x n vezes. Ou seja, se você somar a multiplicidade da função na pré-imagem x, a multiplicidade é a pré-imagem de x. Cada kj é a multiplicidade de um ponto que está na pré-imagem do x. Então o ponto vai para x, tem essa quantidade de pontos que vai para x, mas aí essa soma não dá aí. Só que se eu somar não um para cada ponto, mas a multiplicidade para cada ponto, dá aí. Se eu pegar aqui um ponto, dois pontos, n pontos, sei lá. Ah, n. Esse n foi horrível porque eu usei, né? Porque este n é outro n. Este n não é este n. Está bem? Tem uma certa quantidade de pontos, aqui. Dois, dez, quinze, sei lá. n pontos. Este n é o f, ele é n. Mas qual multiplicidade é? Esse é somar a multiplicidade dela. Quando você tem um ponto de rectificação, você tem menos pontos do que você deveria na pré-imagem, mas isso é só uma ilusão. É porque a função nesses pontos tem multiplicidade grande. A multiplicidade da função do ponto de rectificação é o grau de rectificação. Ela toma esses valores mais vezes do que em cima do ponto de rectificação, tem o mesmo ponto mais vezes. Tudo bem? Então, você pode aplicar isso para provar duas coisas importantes, muito importantes. A primeira, que a quantidade de polos e zeros de uma função numeromorfa, nós perdíamos um compacto aliamento, contando com multiplicidade. Multiplicidade do polo e multiplicidade do centro do zero. Então, traduz este negócio para esta língua e prova a gente em favor de duas coisas, pessoal, que é só uma aplicação. Eu não falei que eu ia pagar, isso aqui eu posso pagar, né? Eu só não posso pagá-lo. Então, o meu exercício é assim. por exemplo, x compacto, essa função numeromorfa, bom, vou escrever assim, então eu vou escrever f, referência a k de x, com x compacto, ou seja, é a função numeromorfa em x, tá bom? Mostra que a quantidade de pontos é a mesma contando com multiplicidade. Ou seja, o zero tem sua multiplicidade, né? E o polo tem sua multiplicidade. Tudo bem? Excelendo lá para a série. E este negócio se traduz aqui exatamente para isso. Segundo exercício, polinômio, grau n, tem de fato ele. Ali se escutou um pouco disso. Tudo bem? Muito? Muito? Então, esse negócio direto, da ética do saldo sobre polinômios. É isso.